Em estreia, nas manhãs da comercial, um novo Maravilhoso Coração. Maravilhoso coração maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia, tu és amigo quando há dor, és confidante no amor, quero dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração maravilhoso, quantas loucuras e aventuras repartimos, recordações inesquecíveis nos ficaram, tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração maravilhoso, sou tão feliz quando te sinto a palpitar, bendita a vida que me das e quando eu te peço mais, fiques comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração maravilhoso, não deixas nunca de sonhar, é um pedido, não deixas nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para levá-lo onde eu for, eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração maravilhoso, maravilhoso coração maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, Para que sempre existia, para que sempre exista amor, para que sempre exista amor, para lhe falo onde eu for, eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração maravilhoso, não deixas nunca de sonhar, é um pedido, não deixas nunca de sentir as emoções, As sensações que nós os dois temos vivido Maravilhoso coração, maravilhoso Tu és a chama que se anima no meu peito Para que sempre exista amor Para levá-lo onde eu for Maravilhoso coração, maravilhoso Para que sempre exista amor Para levá-lo onde eu for Maravilhoso coração, maravilhoso